Como nós já tínhamos comentado alguns dias atrás, São Paulo agora anuncia oficialmente a contratação do lateral direito Raí Ramos. Raí Ramos que atuou nessa temporada, nesse começo de temporada, pelo Ituano. É aquele mesmo que fez aquele golaço contra o Corinthians da Neoquímica Arena. O jogador tem 28 anos e atua pela lateral direita. Será que vai jogar ali como titular? Vai vir para compor o elenco? Aí vai depender muito do Rogério Senna e das voltas aí de contusão. Mas é uma posição que o São Paulo necessita bastante por conta de todos os jogadores machucados que tivemos nesse começo de temporada. Tchau. 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 Tchau.